A Secretaria de Saúde do Paraná alerta a população sobre as medidas de prevenção e cuidados com relação a M-POX. Falamos sobre essa doença na semana passada. A doença também conhecida como varíola dos macacos. Aqui no estado registrou 131 casos suspeitos da doença, pelo menos até agora. Emergência de saúde pública. Devido ao aumento expressivo de casos e mortes causadas pela M-POX, a Organização Mundial da Saúde decretou o estado de emergência. Os números aumentaram depois da descoberta da nova variante da doença, que surgiu lá na África. Aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, já foram notificados 709 casos neste ano. Alguns desses registros foram aqui no Paraná. Por isso, a Secretaria do Estado da Saúde emitiu um alerta. Até o presente momento, neste ano, tivemos oito casos confirmados aqui no estado do Paraná, sem nenhum óbito. Entre os sintomas também tem dor de cabeça, dores nas costas, calafrios, cansaço e fadiga. Os sintomas aparecem entre 6 e 13 dias após a contaminação, mas podem se manifestar até três semanas depois da exposição. Ela é caracterizada por lesões do tipo pústula. São bolinhas com pus que acontecem espalhadas pelo corpo todo, mas principalmente no local da inoculação. Então, você costuma ver muitas dessas lesões na região perianal, na região de nádegas, na região dos genitais, e também ao redor da boca, no rosto, no tronco. Enfim, são lesões bem características, então você vê uma bolha relativamente grande, do tamanho do feijãozinho, por exemplo, redondinhas. O meio dessa bolinha, ele fica pretinho, é uma bolha necrótica, ela tem essa característica de ter uma necrose no centro, e elas inflamam pouco. Em geral, os quadros são bastante leves, mas elas podem ter bastante complicações, e você vê alguns pacientes que chegam até precisar de internação. A M-pox é uma doença viral. A transmissão do vírus geralmente acontece pelo contato com a pele ou objetos contaminados. É uma doença que é considerada uma infecção sexualmente transmissível, apesar do meio de transmissão não ser exclusivamente sexual. Pode se dar também com o contato com as lesões. Até o momento, os números de casos no país e no estado são inferiores, quando comparados aos mais de 10 mil em 2022. É que, dois anos atrás, o país e o Paraná, consequentemente, enfrentavam o pico da doença. Mas agora, o objetivo dos órgãos de saúde é evitar o aumento da M-pox. E por isso, o estado já está indo atrás de vacinas para tentar combater o vírus. Em cima dessa preocupação, o nosso Ministério da Saúde, na pessoa da ministra Nízia, está tentando um contingente de vacina para a M-pox, intermediado pela OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. O contingente seria aproximadamente 25 mil doses. E a população elencada seria principalmente os pacientes com HIV positivo e ou imunossuprimidos. Devemos redobrar e manter a nossa vigilância. Para o diagnóstico, pode ser feito um teste de laboratório. Então, na presença dos sintomas, o indicado é procurar um médico. Mais a doença, mais um alerta para a população aqui do Paraná. Fiquem de olho.